São cinco as praias de Gaia preparadas para receber cidadãos com mobilidade reduzida, Aguda, Miramar, Caní de Norte, Senhor da Pedra e Valadares Sul. A igualdade de oportunidades e o acesso global aos equipamentos é uma prioridade para o município. Segue-se um projeto de integração ao nível do ensino no âmbito do Gaia Aprende Mais, que arranca já no dia 1 de setembro. Permitindo condições de acesso ao desporto escolar em lógicas muito idênticas, em lógicas universalistas, permitindo que as férias de Natal, as férias da Páscoa e as ditas férias grandes, as férias de verão, sejam igualmente partilhadas por um projeto que é o projeto Gaia Aprende Mais para todas as crianças do Conselho que o possam aceder, mas depois com especificidades também para aqueles cidadãos que têm especificidades inatas ou adquiridas. A igualdade não é o princípio da abordagem, mas é o fim da abordagem. E quando ela é o fim da abordagem, o que nós fazemos é tratar diferente aquilo que é diferente e não tratar por igual aquilo que é diferente, o que significa que no final acabam por se manter as desigualdades. O Galardão Praia Acessível, Praia para Todos, é uma iniciativa do Instituto Nacional para a Reabilitação. Determina que as praias tenham equipamentos complementares de acesso e transporte para cidadãos com mobilidade reduzida. Estas praias são a prova do compromisso do município de dar prioridade às pessoas sem exceção ou discriminação. De reafirmar aqui publicamente um compromisso de parceria e de trabalho de braço levado com as Águas de Gaia e com a Câmara Municipal de Gaia, aqui no Conselho, da nova empresa Águas de Nova. É condição obrigatória às praias galardoadas serem dotadas de bandeira azul. A cerimónia realizou-se na Praia de Valadares Sul.